You should save me some Salve rapaziada beleza risca aí com mais um vídeo pro canal galera E dessa vez aí eu trago mais um vídeo aí com uma ótima qualidade galera Gostei muito do game só não gostei de uma coisa aqui no meu celular dá um pouco de lag né Vamos dizer assim um pouco não muito lag aí Mas enfim eu acho que é por causa que tá em beta ainda o jogo Porém galera um celular que for melhorzinho que o meu vai tá rodando de boa Se tiver um Moto G5 aí um J5, J7 vai rodar de boa E é isso aí até os celulares mais fracos galera Por causa que meu celular é topado mas o processador dele é um pouco fraco E tem que dar uma ajustada nas coisas pra poder ficar rodando de boa Você vem aqui, eu já tomo aqui com o caminhão Só tem esse caminhão galera aqui no jogo ó Que é um Volvo EDC É um Volvo bem antigo aí né Ele tá aqui empacado na saída do estacionamento que eu bati aqui no Esse carrinho aqui véi Aí filho, aí, aí Tem essa câmera cinematográfica galera Vamos dar select screen, saiu bugu Vamos dar um next Aqui tem um ômega, vamos selecionar aqui o ômega galera ó Ômega topado aí véi, no talo, no chão Galera sinceramente véi, peço desculpa aí pelo lag né Por causa do gravador também que ajuda um pouco E galera essa parte tá um pouco bugada mas a pista tá de boa né Você vem aqui em select screen, next Vamos selecionar agora um carro aqui A Saveroca fi A Saveroca ficou aqui no meio da galera da Volkswagen Sei lá, meio que Ó, até que a Savero roda mais de boa, tá ligado É isso aí, vamos dar uma Passar aqui no quebra-mola fi Eita porra Vamos sair aqui, vamos dar um select screen Vamos testar os outros carros, dá pra não ficar muito longo o vídeo Next Temos aqui o Goleta Vamos dar um rolê de Goleta aí Ó véi, ficou muito chave, na moral Vixe, você é louco Véi, ficou bem modelado aí os carros Topado mesmo Temos aqui um Golzinho G3 Um Golzinho Ele tinha um Golzinho Tamo aqui com o GTI Tem um Também um Corsa aí, um Corsinha E também vamos dar aqui um Next Next Select screen Vamos dar a resinha aqui fi Cê é louco Cachorro Véi, tá muito chavoso o jogo Galera O link do download tá na descrição aí do vídeo Pra quem quiser baixar Pelo MAG Pelo Mediafire Vamos dar um next aqui Tem o Chevette aqui fi Aquele Chevette antigo Quem conhece carro Quer conhecer todos os carros que tá no game Porque tá muito chave Todos os carros são brasileiros E é isso Só não gostei do lag Mas o resto tá chave Modelagem tá top O mapa também O nosso Select screen Next Nosso O nosso Select screen aqui Ah fi Tamo aqui de Golzinho Fih Aqui é o Golzinho Geração 2 É o famoso Gol Bolinha Né Mas esse aqui eu acho que é um pouco mais novo Ele é 1998 2000 É Pra quem não sabe meu pai tem uma parati aí É Geração 2 também Que é praticamente o Gol né Só que é mais esticada aí A carroceria É Vamos dar um rolezinho aqui de Goleta né Galera Se não fosse o lag O vídeo ia ficar mochavoso Fih Não que não esteja ficando né Mas Vamos fazer o que dá aí Aqui no posto de combustível Vamos dar um Select screen Vamos dar um next Galera Sinceramente O canal do desenvolvedor vai tá aí na descrição do vídeo né Pra você tá passando E vamos roler aqui de Uno Agora um Unozinho aí Pra testar aí Pá A fixa não aguenta Fih Cê é louco Acho que vamos ter que colocar aí Uma suspensão a A Porque Véi Rala tudo aí nos quebra-mola Nas lombadas Na calçada Fih Já dá uma rasgada a monstra Imagina aí nos quebra-mola Vamos dar um select screen Vamos ver se tem mais carro aí Pra nós testar Tem um ônibus galera Tava esquecendo do ônibus aí Vamos dar uma aceleradinha aqui No nosso G7 Galera Véi Se não fosse o lag Puta merda Descarregando já o celular aqui Vamos dar um Select screen aqui De novo E vamos ver se tem mais alguma coisa pra testar Fih Tem a Tem cara Ó Galera Não vou testar os carros Mas temos aqui um Opala Temos também aqui um Monza E um Golf Sapão Os primeiros que saiu aí E o nosso caminhão Que caiu na Vale Ficou assim Desse jeito E também tem um Fusquinha galera Fusquinha chavoso aí Ele acabou caindo aí Olha ele aí Tá mó chave também E é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aí o like no vídeo Não se esqueça de se inscrever E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau